Música Segundo o juiz Mauro Antônio, o depoimento de Ednei Costa Gomes, de 26 anos, foi para esclarecer a participação dele no caso, ao fim do prazo para apresentar defesa. Ednei foi apontado como responsável por intermediar os contatos no plano da tentativa de homicídio contra a bacharel em direito Denise Almeida, que teria sido encomendado pela socialite amazonense Marceline Schumann, na capital, por ciúmes envolvendo um empresário. O primo de Ednei, Charles McDonald, é um dos acusados de participação direta no crime. Ednei chegou a ser preso em dezembro do ano passado, mas depois foi liberado. Somente após um prazo que soma 20 dias para as alegações finais do Ministério Público e da Defesa, após o depoimento de hoje, é que a Justiça tomará uma definição sobre o julgamento de Marceline Schumann e os outros três réus que respondem ao processo. Então ele foi citado, apresentou a defesa prévia e hoje nós interrogamos o Ednei. Com o interrogatório do Ednei, a instrução se encerra completamente. O interrogatório é o meio de defesa, não é o meio de prova. Então o réu veio aqui se defender das acusações. Ele negou a participação dele, assim como fizeram os outros acusados, e negou o que tinha dito na fase de um inquérito policial, na polícia. E cabe ao juiz, quando for decidir se vai haver juro popular ou não, analisar todas as provas que constam dos autos. Marceline Schumann, que ainda aguarda a decisão da Justiça para fazer uma viagem para Rondônia, e Karen Arevalo Marques, que teria fornecido a arma usada no crime, são as duas únicas acusadas que estão fora da prisão por meio do monitoramento com tornozeleira eletrônica. Se eu determinar realmente que ela vá viajar, eu ainda vou decidir isso até amanhã, essa decisão está saindo. A tentativa de homicídio contra Denise ocorreu em novembro do ano passado, no estacionamento de uma academia no centro de Manaus.